Renato Garcia tentou esconder, mas descobrimos toda a verdade do container. E hoje vamos te mostrar quais carros Renato Garcia esconde no container. Isso mesmo, ele não está escondendo apenas um carro, mas sim dois veículos. E vamos te mostrar nesse vídeo. Porém antes de provar tudo o que acabamos de falar, peço que deixem o like e se inscreva-se no canal. E comente aí abaixo, se você sabia e percebeu tudo isso que Renato Garcia fez. Bom, como já falamos em um vídeo, mostramos que Renato Garcia trocou os carros do container, pois alguns detalhes mudaram. Veja um trecho de um vídeo anterior que fizemos, para seu maior entendimento ao final desse vídeo. No vídeo onde Renato Garcia mostra seu carro para seu amigo, vemos esse farol, e um modelo de carro, que parece ter seus traços mais arredondados, que inclusive indica claramente ser um RX-7. Porém em um vídeo, onde o Renato pega um dos ladrões do container, ele mostra uma parte do carro, onde está totalmente diferente da cena anterior, tanto seu farol, como o próprio formato do carro. Veja também na thumbnail do Léo, é possível notar a diferença. Veja claramente que não é o mesmo carro, até mesmo os faróis mudam. Renato Garcia trocou os carros, provavelmente porque vai colocar as novas peças, para deixar o carro do container, pronto para mostrar em seu canal. E após lembrar esse detalhe do vídeo anterior, vamos mostrar para vocês os dois carros que Renato Garcia esconde. No começo da série do container, havia ali dentro, um mais da RX-7, veja todos os pontos que comprovam isso. Renato Garcia, mostra seu carro do container coberto. Onde é possível ver toda a silhueta do carro e algumas linhas, como por exemplo a do farol do carro, que condiz exatamente com a do RX-7. Veja agora uma foto de um RX-7, percebe claramente que se trata desse carro, porém Renato Garcia, com certeza está querendo confundir a todos, e em seu vídeo acelerando o carro do container, descobrimos de qual carro é o som. Fizemos algumas pesquisas, sobre os sons de diversos carros, e encontramos o do Eclipse, que condiz exatamente com o som do carro do container. Veja a seguir a comparação do vídeo do Renato Garcia, com o barulho de um Eclipse GST, sendo ligado, prestem bem atenção. Perceberam, o mesmo barulho da ignição, o que muda é que este Eclipse preto, está com o escape alterado, então buscamos um outro vídeo de um Eclipse original para comparar, veja a seguir. Veja agora um Eclipse original acelerando. Ou seja, Renato Garcia está escondendo dois carros. Não sabemos o que ele planeja, mas sabemos que realmente é um Mazda RX-7 e um Eclipse GST, que apareceu nos vídeos do youtuber. O que leva a acreditar que ele possui esses dois veículos secretos? E você o que acha? Comente aí abaixo sua opinião. E você? Comente aí? 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 Comente